Pensemos, vamos repassar mais uma vez. Então, o que você é? Sou um caçador. E em que temporada temos? Tempolada de toelho. Lá estão colhendo, mata-lhe, mata-lhe! Nossa senhora, ele se desintegrou. Como vai, chefe? Como vão as coisas aqui na terra? Tudo bem, seu toelho. Espero não tê-lo machucado quando matei os senhores. Está duruta! Quando está morto, eu sou um macaco! Macaco! Tempolada de macacos. Mais instruções? Mais instruções! Tá legal. Então vamos recapitular. Me diga, o que você é? Sou um caçador. Em que estação estamos? De caça aos toelhos. Então, coelho, atira nele, atira! Meu Deus, ele se desintegrou. O que é que é, garotinho? Como estão as coisas aqui na terra, hein? Puxa, senhor toelho. Espero que não tenha se machucado muito quando eu matei. Sim, com o machucado. Se ele está morto, essa é uma angústia só. Aperta a estação de caça a uma angústia. Mais instruções? Mais instruções. Agora, rapaz, vamos recapitular mais uma vez. O que é que você é? Eu sou um caçador. E a tempolada de quê? Tempolada de coelho. Olha que o coelho! Atira! Vai, atira nele! Meu Deus, ele se desintegrou todinho. O que é que há, velhinho? Como estão as coisas aqui na terra? Puxa, senhor coelho. Eu espero que não tenha ferido o senhor quando o matei. Você é maluco? Se ele está morto, eu sou um mangusto. Tempolada de mangusto. Mais orientações? Mais orientações.